Vamos lá então, quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso, pode ser na praia, pode ser no campo, aquele dia agradável, com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, uma temperatura gostosa, aquele solzinho das 9 da manhã começa a bater na janela e aquele sol de hoje promete e a temperatura a partir de agora começa a subir, 25, 26 e o calor começa a tomar conta do seu corpo a partir de agora, você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo e a temperatura subindo para 26, 27, 28, 30 graus e começa a se abanar, começa a se abanar, só isso que te alivia, é um calor insuportável, você começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca, é muito quente, muito quente, é um calor insuportável, 40 graus agora, ai vai se abanando, e o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca, vai se abanando, ai meu Deus, e o suor escorrendo pela sua testa, e aquele monte de mosca, espanta as moscas, a mosca chega, isso, e aí claro, aquele ventinho gostoso do sul começa a bater, e vai aliviando cada vez mais, ai que ventinho gostoso, e a temperatura a partir de agora começa a cair, 30, 20, 19 graus agora, começa a fazer frio, muito frio, 18, 17 graus agora, 16, ai que frio, começa a tremer de frio, começa a sentir, aquele frio, chegando até o seu osso, 10, 9, 8, 5 graus agora, começa a tremer de frio, ai que frio insuportável, aquele vento gelado começa a bater, ai que frio, só o amiguinho do lado que te esquenta, isso, só o amiguinho te esquenta, menos 2 graus agora, ai que frio, insuportável, menos 8 graus, começa a tremer de frio, é muito frio, 3, 2, 1, olhos abertos, e a temperatura volta, completamente ao normal, e você se sente, muito bem, você se conhece, você se conhece, você se conhece, sim, se conhece, a gente vai separar já já vocês, viu, não pode se conhecer, vocês vieram juntos aqui, é, vem cá, você, na frente é boa, ah, vocês são amigos? não, ah, legal, vamos fazer uma transição, vamos, vamos, transição.